Vamos só pessoal, vamos só chegou a hora que eu gosto, aí ó, hoje Vitória não tá aqui porque Vitória foi para a rua com a menininha dela, foi tirar o resisto, e foi na espada também, foi fazer o teste do pezinho, ela foi fazer o teste do pezinho da menininha dela e foi tirar o resisto da menina, por isso que ela não tá aqui mais hoje, isso vai ficar bom pessoal daqui mais uns 15 dias, ela também tá de resguardo, daqui uns 15 dias que fica bom que a gente fica tudo aqui numa mesa, a família todinha reunida, aí vai ficando melhor. Tem um caderno aí com um alô de vocês aí, daqui a pouco eu mando um alô para vocês aí, aqui ó, um abraço, daqui a pouquinho. Ela disse que eu ia mostrar a menina, foi? Foi. Estão pedindo para ver, aí ela disse que hoje ia mostrar, mas ela não chegou ainda, né? Ela falou que ia mostrar a menininha dela para vocês aí, ela falou que ia mostrar a menininha hoje, mas foi para a rua tirar o resisto da menina, a gente agora não chegou ainda, mas quem sabe amanhã, né? vem um carro aí de acendo aí pessoal, vem as horas de um carro aí, eu não sei se ela que vem aí de acendo já. seu aqui o mara de cajado é gelado, não é bom, pense pessoal, seu boi de cajado é do peixe que colocou, tá? . . . . e pescoço de peru do? do? não, do comentário pedindo para o seu fazer vídeo comendo rabada e peru assim eu não conheço 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 mas o seu Deus não faz como é não rabada? mas isso não ela não ela está do outro lado eu não conheço ela é ela é ela é é que mais cedo é que mais cedo é que o armoçado tem que ter água tem um suco aqui ó mas tem que ter água também eu prefiro armoçar mais com a água do que com o suco, o suco eu acho bom também, mas se tiver de escolher só um, para armoçar eu escolho mais a água já cai balão? oi, oi 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 Ainda não. Mas eu vou colocar um pouco. Mas eu vou colocar um pouco. É bom fazer um pouco. Quando eu vou colocar um pouco. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Jáम界. Um hum. Amac Vou colocar. Haha! E a tinta bem a gente. Um hum. Wow, não. Ficou assim. A inspiração. Um hum. Um hum. Um hum. Vamos lá. Vamos lá. Agora o suquinho desse com o pão. Do jeito que ele está bem geladinho. Esse suco de... Esse suco de cajá, pessoal, é muito bom, viu? Vê se tem um suco gostoso, bom. Com o pão, ele tem uma bala nele com o pão. Hã? Hum! Hum! É da fruta mesmo, né? Não é de suco mesmo. Aquele que vem do meu suco não é muito bom, não. Não é dessa aí, é da fruta mesmo. É da fruta mesmo, da fruta. Aqui bem pertinho, aqui tem um pé de cajá que é cheio de cajaló. Tem dois, é três, né? É, tem meus cinco pés de cajá aqui perto. Aí o cabra quer tomar um suco do pé de cajá, sai ali no pé. Escolher. Hum? Escolher o cajá, né? É. Se a gente é pegar a cajá, pega todos. Eu tenho que escolher. Hum? Hum! Tá bem molhinho. Tá bom. Tchau, mãe. 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 oi pessoal, vou mandar um abraço de vocês aí o alô de vocês aí Marlene de Fortaleza Marlene de Fortaleza um abraço para você Marlene, fique com Deus Vandereia e Anésio de Santa Catarina Vandereia e Anésio Vandereia e Anésio, de Santa Catarina um abraço para você Vandereia, fique com Deus menino aí em Santa Catarina um abraço para todos vocês aí Terezinha de Vindas da Bahia Terezinha de Vindas da Bahia Terezinha, um abraço para você Terezinha fique com Deus menino, aí na Bahia Letícia de Fortaleza Letícia de Fortaleza, um abraço para você Letícia, fique com Deus Pastor Nilton de São Paulo Pastor Nilton de São Paulo, um abraço para você, pastor Fique com Deus meu amigo, Deus que lê para o trecho aí Fique na paz de Deus Cássio de Campinas, São Paulo Cássio de Campinas, São Paulo Um abraço para você, Cássio Fique com Deus meu amigo, Deus que lê para o trecho aí Juliana de Terezinha, pediu para a mãe mandar Um abraço Juliana, para você aí de Terezinha que Jesus lhe abençoe, você e toda a sua família Lila de Aria, tinha pedido para a Vitória mandar Lila de Aria Um abraço Lila de Aria, Vitória não tá não, hoje não, mamãe ela tá, aí ela manda Um abraço para você e toda a sua família, que fique com Deus Nayara de Campo Formoso da Bahia Nayara de Campo Formoso Formoso da Bahia Nayara de Campo Formoso na Bahia, um abraço Nayara, fique com Deus Luan do Juazeiro da Bahia Luan Luan do Juazeiro da Bahia Luan do Juazeiro da Bahia aí, ó Um abraço para você Luan, fique com Deus meu amigo Ronaldo Cristian de Petrolândia Ronaldo Cristian de Petrolândia Ronaldo Cristian de Petrolândia 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 Um abraço para você meu amigo, fique com Deus Amor Oi pessoal, um abraço para vocês aí Um abraço para vocês aí, fique todo mundo com Deus Deus que proteja cada um de vocês aí Fique todo mundo na paz de Deus e um abraço para vocês Um abraço para vocês, um abraço mesmo, um abraço forte para vocês Como eu já falei, fique todo mundo com Deus Que Deus é quem é por nós, né Se Deus é por nós, nada será contra nós E vamos todo mundo depositar nossa confiança em Deus Um beijo para vocês, tchau Tchau, fique todo com Deus Fique todo com Deus, tchau